Galera, tá vindo uma enxurrada de lançamentos daqui pra frente, né? Animações, filmes de terror, de heróis, comédia, enfim, filmes pra todos os gostos. Então vem comigo que a lista mais completa de lançamentos de filmes tá chegando no capricho agora. NS Trunks, Peter aqui. Galera, fala a verdade, depois de mais de dois anos sentindo falta do cinema, com poucas novidades também chegando nos streamings, agora a coisa tá fluindo, tá andando, tá legal, né? Antes de tarde do que nunca, não é verdade? E tá sendo lançamento atrás de lançamento, toda semana tem coisa nova sendo confirmada. E pra você não se perder, eu já me antecipei, e tô trazendo agora a maior lista de lançamentos que você vai encontrar em todo o YouTube. São mais 50 filmes com as datas atualizadas. Então bora saber o que vai pintar no cinema nos streamings do dia de hoje até o fim de 2023. Ah, e pra você que quer trabalhar com marketing digital de verdade, aí da sua casa, com salários iniciais de 3 mil reais, eu deixei o link da Cyberclass aqui embaixo pra você conhecer toda semana um novo curso, além das centenas de cursos pra você se formar e receber um certificado por cada um que você completar, pra abrir de vez as portas do marketing digital pra você. E galera, tudo isso pagando uma pequena quantia, 29 reais por mês. As empresas vão disputar você. Clique no link da descrição ou comentário fixado pra você conhecer a Cyberclass e aproveitar os 7 dias de garantia total. Ou seja, se você depois de 7 dias falar pra gente que você não gostou da Cyberclass, todo o seu dinheiro é devolvido e a amizade continua, hein? Bom galera, antes de começar, só lembrando que as datas que eu trouxe aqui nesse vídeo são as mais atualizadas, mas isso sempre pode sofrer alterações dos estúdios, a gente sabe disso. Pode acontecer, mas é claro que se alguma coisa mudar no calendário, eu vou avisar vocês. Tudo certo? Respira, pegou a pipoca? Vamos lá, bora. Liga dos Super Pets E já vamos começar com o lançamento dessa semana. Cripto, doguinho do super homem, né? Ele cria a Liga dos Super Pets com outros animais pra salvar os heróis que estão em apuros. Esse é um filme levinho, né? Desse pra levar os mecha-tremes lá e começar a educar bem os kids no universo da DC. Se você tiver fim, a estreia já veio dia 28 de julho nos cinemas. Oh, gente, mas olha só que gracinha. Contágio Zero Pra quem adora filme de zumbi, já fica a dica aqui também. Contágio Zero vai vir com suspense e terror mostrando um hotel devastado por um vírus que transforma as pessoas em mortos vírus. Você quer se hospedar lá? A estreia vai ser dia 4 de agosto nos cinemas. Trembala Tá aí é um filme inusitado, né? O Brad Pitt vai ser um assassino famoso por ser casca grossa? Não exatamente, né? A maior fama dele nesse filme é ser um assassino azarado, daqueles que tipo dá tudo errado, ok? Mesmo com um pezinho na comédia, Trembala promete vários efeitos visuais e ação no filme de espionagem. Você ficou curioso com essa mistura? Também fiquei. Tá chegando, a estreia vai ser também dia 4 de agosto nos cinemas. Eu vou machucar pessoas O Despertar das Tartarugas Ninja, o filme. E tá vindo mais novidade pros fãs de animação, segura. É a nova animação das Tartarugas Ninja baseada na série de televisão. Vai ter vilão novo, viajante no tempo, essa é a tua praia? A minha é pra caramba, de verdade. Então se liga que o Despertar das Tartarugas Ninja, o filme, vende a 5 de agosto na Netflix. Gêmeo Maligno. Agora é pros corajosos, ok? Gêmeo Maligno é um filme de terror com aquela mistura clássica feita pra mamãs dormir de luz acesa, né? Criança e espírito. Coisa louca, né? É assim, uma família passa por um desastre e um dos filhos gêmeos morre. Daí o espírito do irmãozinho aparece pro que ficou vivo. E aí o terror começa. E aí você encara? Então anota aí que a estreia do Gêmeo Maligno vai ser dia 11 de agosto nos cinemas. Você não quer machucar a mamãe. A Fera. A Idris Elba virou aquele tipo de ator que só faz filmão, é ou não é? Se ele tá no elenco, pô, pode ir porque as chances da gente gostar são gigantescas. Concorda? Tem vários atores assim, ele é um deles. Por isso muita gente tá de olho no filme A Fera. Você já viu o trailer? Galera, tá prometendo suspense e ação no talo. Pra conferir A Fera, bora pro cinema a partir do dia 11 de agosto. Dupla Jornada. Galera, faz tempo que não pinta nenhum filme de vampiro por aí, é ou não é? Pelo menos nenhuma grande produção, né? Tipo, filmam A. A boa notícia que vai chegar o filme Dupla Jornada. Na história o personagem do Jimmy Fox tem um trabalho normal durante o dia. Mas na real é que ele é um caçador de vampiros casca grossa. No elenco também tem o Snoop Dogg. Já pensou nessa mistura de ação, maluquice, fantasia? Então aguarda aí que a estreia do filme Dupla Jornada vai ser dia 12 de agosto nos cinemas. Sempre dá certo. Dragon Ball Super Super Hero. E vai ter filme de anime sim. Que que é isso? Esse é o core do canal, né? O trailer saiu aí na San Diego Comic Con há uns dias atrás. Nessa aventura o Gohan vai ter que enfrentar o exército Red Ribbon pra salvar a Pan. E por isso ele vai ter que lutar até a última potência. Vai ser bom demais. Segura esse aí vai ser bom. Vai fazer vários vídeos, hein? Então vai se preparando que a estreia vai ser dia 18 de agosto nos cinemas. E eu vou acabar com vocês! Super Ken? Heróis por acaso? A gente já falou de anime, terror, suspense, aventura. Claro que tem que ter filme de comédia, não é? Pra quem curte comédia zoando com super heróis fica a dica de Super Ken. Bem, na sinopse desse filme o personagem principal é um ator que sofre, se identifica sem memória. E a confusão toda é que ele tava vestido de super herói quando isso aconteceu. Por isso ele passa a acreditar que ele é um super herói e começa a enfrentar os bandidos. Ó, você tá precisando dar umas risadas? Aguenta aí que a estreia de Super Ken nos cinemas tá agendada pro dia 25 de agosto. Não, não olhe! Do mesmo diretor dos filmes Corra e Nós, Us, agora vem Não, Não Olhe. Na boa, esse diretor, o Jordan Peele, pô, esse cara é casca grossa pra caramba. Ele tá virando mestre do terror e suspense agora da atualidade. Ele só faz filme, pô, tu fica pensando, meu Deus, com plot, só filmes irados, sabe? Nesse novo filme vão rolar umas paradas extraterrestres bizarras numa cidadezinha do interior. Na boa, terror com disco voador. Porra, não é pra qualquer um não, né? Mas se você tem as manhas aí, bora pro cinema aqui. Não, não olhe! Estreia dia 25 de agosto. Ai, não, 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 não... Pinóquio! E vem ainda esse ano mais um live action da Disney, hein? Fazia tempo que eu não pintava nada não, eu falo a verdade. A adaptação dessa vez é Pinóquio com o direito Tom Hanks no papel de Geppetto. E eu vou dizer, tá idêntico ao desenho. Não é possível, tá idêntico. O trailer já saiu faz tempo, acho que muita gente já viu. Encantou muita gente, né? E também causou umas polêmicas, né? Pra variar, a gente sabe disso. Mas pra quem não perde os live actions da Disney, segura a emoção que a estreia de Pinóquio vem aí dia 8 de setembro no Disney Plus. Brilha a estrela do desejo. A Orphan 2, A Origem. A Esther tá de volta pra tocar o terror. É, a galera garotinha que na verdade é uma psicopata assassina, manipuladora e coroa, né? Vai brotar de novo nas telas. Depois de mais de 10 anos do filme 1, tá vindo a continuação de A Orphan pra traumatizar um pouquinho mais a galera. E o mais inacreditável é que a mesma atriz passaram, sei, 10 anos e ela continua com cara de... A estréia de A Orphan 2, A Origem, vem no dia 15 de setembro também nos cinemas. Avatar Provavelmente você assistiu o primeiro Avatar. Mas foi no cinema? Foi em 3D? Pois é, pra esquentar o hype, pra aquecer a galera. Pra Avatar 2, o primeiro filme vai voltar a ser exibido nos cinemas. E também pra relembrar a história depois de tanto tempo, não é? Vai mais dinheiro aí pra competição da maior bilheteria, não é? Partiu pro cinema? Você vai ver esse filme de novo? A ré-estréia de Avatar em 3D vai ser também no dia 15 de setembro. Gato de Botas 2, O Último Pedido Ó, todo mundo adora o universo e os personagens de Shrek, fala a verdade. Não tem idade pra deixar de gostar deles, né? É maneiro demais. Então se liga que vem aí um novo filme solo do Gato de Botas, cheio de aventura, comédia, né? Pra gente cascar o bico, aqueles bolas de pelo saindo. Na sinopse o Gato de Botas já aprontou tanto que chegou na última vida. Você lembra que tem a lenda lá que os gatos têm várias vidas, né? Pois é, o Gato de Botas queimou a largada e agora vai querer partir numa aventura aí pra realizar o último desejo dele antes de bater as botas. Então aí, Gato de Botas 2 estreia dia 23 de setembro nos cinemas. Tão fofo já! Abracadabra 2 E vem mais uma continuação depois de décadas, né? Essa aí vai ser cheia de saudosismo também, fala a verdade. Ó, pra quem era make a track nos anos 90 já tá ligado. As irmãs Sanderson vão voltar com as atrizes originais. Abracadabra é um filme pra família que tem um background de terror, mas também muita fantasia, muita comédia. É suave pra ver com os kids, pode tranquilo. Vai ver com os kids e vai se divertir. A estreia já vai ser no esquenta pro Halloween. Você nem vai ter trabalho de sair da sua casa. Vai ser dia 30 de setembro no Disney Plus. O que vão fazer à noite? Ritual de aniversário, maratona de filmes de terror como todo ano. Entre Facas e Segredos 2 Filmaço, hein? Falando em lançamento em casa, vai chegar aí um novo mistério a ser desvendado. Novos personagens, muita treta nessa continuação, que continuação maneira, né? Continuação de Entre Facas e Segredos. Eu gostei muito do filme 1 e com certeza vou estar ligado pra ver o 2. O filme 1 em 2019 tinha um elenco casca-grossa pra caramba, e o 2 não ficou atrás. Agora vem Edward Norton, Kate Hudson, Ethan Hawke e David Batista. Rastreia Entre Facas e Segredos 2 vai ser ainda esse ano de 2022, entre setembro a dezembro na Netflix. Saindo a data exata, eu corro aqui pra te falar. Halloween Ends. E tá chegando o fim de uma era, né? Ou seria o fim de uma franquia? Bom, enfim, de qualquer jeito, Halloween Ends vem pra encerrar o ciclo de um dos filmes slasher mais populares da cultura pop. Acho que é muito difícil alguém não conhecer essa franquia. Pra conferir a última vingança e a despedida do Michael Myers, bora chegar junto no cinema e conferir dia 15 de outubro. Adão Negro. Esse aqui eu tenho certeza que todo mundo tá no talo pra ver. A gente vai estar na fila de estreia. A promessa é que Adão Negro venha aí transformar de uma vez por todas o universo da DC. E a gente não espera nada menos que isso, ou não é? Mas nem precisava tanto, né pô? Só de ver o The Rock mandando ver já tava bom. Porque na boa, tudo que a gente viu de bastidores até agora tá impecável. Eu tô adorando cada teaser, cada foto. Tá bom demais. E vai ter sociedade da justiça. Então já vai esquentando os motores que a estreia de Adão Negro tá imperdível e vai ser dia 20 de outubro nos cinemas. Tá atrás de você. Ele pegou um míssel? Ele pegou. Amsterdã. Olha, eu aposto que muitos aqui nem ouviram falar desse filme, mas preste atenção nesse elenco. Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Rami Malek e Robert De Niro. Essa galera casca grossa tá em Amsterdã, um filme de suspense policial. Tem tudo pra ser bom pra caramba. Não é possível que eles vão desperdiçar esse elenco num negócio qualquer. Eu me recuso a acreditar nisso. O filme promete ser tenso, cheio de conspirações e a investigação de um assassinato. Sabendo aquele estilo de filme de caça-pistas, né? Tem inteligência pra descobrir quem é o assassino e tal. Curtiu? Então bora pro cinema dia 4 de novembro pra conferir Amsterdã. Pantera Negra Wakanda Forever. Aí sim, vai chegar o dia de conferir finalmente a continuação de Pantera Negra. Galera, vai ser emoção pura, com certeza, com a homenagem que a gente vai ver lá ao Chadwick Boseman. Mas tem muita coisa em jogo, né? O governo de Wakanda, a guerra com o pessoal de Atlântida. Quem vai receber o manto de Pantera Negra? O trailer tá lindo demais. Só fez aumentar o hype, fala a verdade. Por isso, com certeza, a gente mal pode esperar pela estreia. E ela chega logo no dia 10 de novembro, só nos cinemas. Creed III. Ó, pra quem foi forjado nos filmes do Rock e Balboa, Creed é uma franquia que, pô, manda bem demais, né? Por isso muita gente tá animada aí com a estreia de Creed III, com Michael B. Jordan atuando e dirigindo esse filme. É casca grossíssima, inspiração, drama, porrada. Tudo misturado, tudo misturado. E aí, você vai nesse aí? Então anota que a estreia do Creed III vem aí dia 23 de novembro nos cinemas. Avatar 2, o caminho da água. Mas não tem pra ninguém. Um dos filmes mais aguardados do ano, acho que dos últimos tempos, né? Sem dúvida, é Avatar 2, o caminho da água. Os personagens principais estão de volta, tem criaturas novas, ainda mais tecnologia envolvida, enfim. Tem tudo pra ser perfeito, pra marcar um antes e depois de novo, como foi o primeiro filme. Depois de tantos anos de espera, a gente vai finalmente conferir o que rolou lá com a vida do Jake em Pandora e ver de perto, literalmente, a nova guerra que vem por aí. Já prepara o coração que a estreia no cinema de Avatar 2 vai ser dia 15 de dezembro. Shazam 2, Fúria dos Deuses Pra fechar o ano de 2022, a gente vai encerrar com a sequência de Shazam, que agora não vai ter mais que lidar sozinho com os poderes, né? Os irmãos adotivos dele também são super-anões agora. O diretor do filme prometeu agora, na Comic Con de San Diego, que rolou esses dias, que o filme vai ter participações especiais. Será que a gente pode esperar Adão Negro? Quem será que vem por aí? Será? Henry Cavill? Pô, a pessoa. Mas apareceu na cabeça dessa vez. De qualquer forma, Shazam 2 vai ser aquele filme pra gente dar uma curtida de leve no fim do ano. A estreia vai ser dia 21 de dezembro. Mas eu já vi todos os Velozes e Furiosos, moço. O que mais importa é a família! Pinóquio? Sim, tem mais Pinóquio pra lista, hein? O que que tá acontecendo? Todo mundo quer fazer filme do Pinóquio? Bom, no fim do ano vem também um Pinóquio da Netflix, dessa vez dirigido pelo Guilherme Del Toro. Esse diretor é casca grossa pra caramba. Se você conhece alguns filmes dele, você sabe do que eu tô falando. Pinóquio vai ser uma animação em stop motion. E o próprio trailer promete dar uma versão diferente dessa história. Tinha que ser, né? Pra não ficar aquela coisa, aquela mesmice. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a Netflix não deu um dia certo pra esse lançamento. Mas confirmou que Pinóquio vem em dezembro desse ano. Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania E o ano de 2023 já vai abrir com a Marvel. E ainda dando o pontapé inicial na fase 5. Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania vai trazer o Kang, que tá bombado pra caramba, já viu? À toa. Parece que também vai marcar aí uma nova rota dos filmes da Marvel daqui pra frente. As treta marcada dia 17 de fevereiro de 2023. E eu vou estar lá no cinema com certeza. Será que eu esbarco com você? Vamos lá, hein? Dungeons & Dragons, honra entre rebeldes. E bora entrar de cabeça no RPG que Dungeons & Dragons, honra entre rebeldes. Vem aí, galera. Bom, a internet se amarrou lá no lançamento do trailer, né? Promete muita aventura, efeitos visuais maneiras, de qualidade, várias criaturas, armas mágicas. Tem muita referência, tem muita aquela coisa de RPG. Sim, tem uma pegada mais cômica, mas ainda assim tem muitos elementos de RPG. E bom, pra ver se esse filme vai ser tão legal quanto promete, anota aí. A gente vai no cinema a partir do dia 2 de março de 2023. Aquaman e o Reino Perdido. Galera, esse filme já tinha hype sozinho. Por ele próprio já tava rolando hype. Mas aí depois do barraco, entre o Johnny Depp e a Amber Heard nos tribunais, já era. O hype tá aí. Aumentou pra caramba, né? Todo mundo só tá aguardando o dia pra ver o que vai ser dessa produção. E aí, Warner cortou totalmente a merda do filme, será? Ou vão deixar ela no cantinho lá, sem muita importância, fazendo papel de abajur? Abajur ou aquário, né? Não sei. Façam suas apostas que Aquaman e o Reino Perdido vai estrear dia 17 de março do ano que vem. Super Mario Bros. Depois de quase três décadas, a Nintendo, Nintendo, decidiu tentar mais uma vez. Vamos lá, né? E vai chegar aí mais um filme do Super Mario. Dessa vez o filme veio com a promessa de ter mais fidelidade do que aquele show de horrores que foi o live action de 93. Aliás, qualquer empresa de game tem que prometer uma coisa dessa. Porque nenhum filme de game consegue ter tanta fidelidade com raras exceções. Super Mario Bros. vai ser um filme de animação com a dublagem original de gente casca grossa. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Jack Black, por exemplo, só pra você ter noção. A produção tá enrolada, mas a data mais atualizada que a gente tem até agora é que o filme estreia dia 30 de março nos cinemas. John Wick Capítulo 4 Galera, simplesmente eu não aguento mais esperar esse... Olha, meu hype tá aqui. Tá demais. Na verdade é que todo fã do John Wick tá querendo demais esse filme desde o exato momento que acabou o filme 3. Concorda comigo? Que agora é ele sozinho contra o mundo. A parte boa é que agora vai. O trailer acabou de chegar. Começou a época dos vazamentos e fotos e tal. Enfim, e o melhor, já tem data, olha que maneiro. John Wick 4 vai chegar quebrando tudo dia 24 de março de 2023 nos cinemas. You ready, John? Yeah. Pânico 6 Vai ter filme de terror em 2023 também, claro né. Pânico 6 vem trazendo de volta os sobreviventes do Ghostface que vão ter que encarar um novo serial killer. Animou? Sim, a fórmula é a mesma, mas vai ser... A gente gosta, não é verdade? Fala a verdade. Então anota aí o sexto filme da franquia Pânico, tá aí pra vir dia 31 de março de 2023 também nos cinemas. Mortal Kombat 2 E tem mais um filme de games em 2023. Pra quem curtiu Mortal Kombat do ano passado, se prepara que a sequência vem ano que vem. Já tem elenco confirmado, a volta de tudo quanto é personagem. A promessa galera agora é um upgrade do que já tinha sido feito no filme 1. A previsão de lançamento é pra qualquer momento de 2023. Então fique ligado que eu vou te avisar quando a data sair. Guardiões da Galáxia Vol. 3 Esse aqui eu tenho certeza que se já tivesse pré-venda aberta a gente já tinha garantido o ingresso. Tô errado? Não tô? O fim da franquia de Guardiões da Galáxia, pô, vai vir arrebentando tudo com muita música boa, participações especiais. E o elenco né, que a gente gosta pra caramba. A estreia vai ser dia 4 de maio de 2023 nos cinemas. Eu já tô lá. Não Drax, ainda não tô lá, é o jeito de falar, mas vamos continuar. Velozes e Furiosos 10 Galera, quem tem limite é município, fala a verdade. Tem gente que não aguenta mais, mas a verdade é que Velozes e Furiosos ainda mantém a fanbase muito grande. E é isso que importa, e como sempre a gente pode esperar muita perseguição, muita treta, muita gravidade GTA, e aquele elenco clássico da franquia né. Família, papai, mamãe, titi, já tem data de estreia pra Velozes e Furiosos 10, que vai ser dia 19 de maio de 2023 nos cinemas. A Pequena Sereia O live action da Pequena Sereia já surgiu com polêmica por causa da escalação da atriz e da cantora Hailey Bailey. Mas não adianta berrar, o filme vem aí galera, e pra quem não perde as adaptações da Disney, já fica a dica que o filme da Ariel já tem data de lançamento também. Vai ser dia 25 de maio nos cinemas. Homem-Aranha Através do Aranha Verso Chegando no meio do ano que vem a sequência do filme de animação de 2018 com Miles Morales. E como o próprio nome já entrega, vai ter multiverso, outras versões de heróis e de vilões, e promete ser tão maneiro quanto o primeiro, ok? Pelo menos tudo indica que sim. Pra conferir, a estreia do Homem-Aranha Através do Aranha Verso vai ser dia 1º de junho de 2023 nos cinemas. Elemental Falando em animação, claro que tem que ter novidade também da Pixar. Elemental promete uma animação de aventura e comédia, bem família, emocionante como sempre. Lógico, Pixar sempre faz coisas desse tipo, né? A história de Elemental vai ter personagens que são os elementos da natureza, água, fogo, terra e ar. Essas coisas. Se você não perde os lançamentos da Pixar, se liga que Elemental vai ser lançado dia 15 de junho de 2023 nos cinemas. The Flash Se fosse só por causa do filme em si, a gente já iria querer muito e iria assistir The Flash. Pô, lógico, vai marcar talvez um antes e depois, talvez um reboot da DC, enfim. Mas tem muita coisa em jogo, né? Pra começar toda a polêmica com Wesley Miller. Além disso, a presença do Michael Keaton também. Pô, muita gente. Batman do Michael Keaton, galera. Pô, pra galera saudose dos anos 80. E por último, mas não menos importante, a história que todo mundo quer ver, né? O Flash quebrando tudo, viajando no tempo, mudando toda a linha temporal, né? Por essa e outros, a gente já tá contando os dias pra estreia desse filme. A data já tá aí. Dia 23 de junho de 2023 no cinema. Indiana Jones 5 Esse é o retorno de um clássico, galera. Pô, é maneiro demais, né? Indiana Jones com Harrison Ford de volta no papel do aventureiro. Clichezão da cultura pop. Foram vários adiamentos pro lançamento desse filme, mas agora a coisa finalmente estabilizou. A data mais atual de estreia do Indiana Jones 5 é em 29 de junho de 2023 nos cinemas. Pô, eu vou ver com certeza. Missão Impossível, Acerto de Contas O Top Gun Maverick colocou o Tom Cruise de volta no topo dos atores de ação da atualidade. Aliás, tipo, ele nunca saiu, né? Por isso, galera, o hype subiu bastante pra Missão Impossível, Acerto de Contas. Pra quem gosta de filmes de agentes secretos... Franquia Missão Impossível é obrigatória, hein? Essa com certeza é a verdade. E o próximo capítulo de Missão Impossível tem data certa pra chegar. Dia 13 de julho do ano que vem no cinema. E aí Oppenheimer. Alerta de filmaço, hein? Muita gente não tá ligada, mas presta atenção nessa ficha técnica, ok? Oppenheimer é um filme dirigido pelo Christopher Nolan, o mesmo diretor de Interestelar, a origem daquela trilogia do Batman com o Christian B. Porque você já entendeu, né? O cara é fera demais. Pra mim, Christopher Nolan é o gênio entre os diretores. No elenco tem ninguém menos que o Cillian Murphy, o Robert Downey Jr. e o Matt Damon. Pô, galera, olha isso. A história desse filme é baseada na vida do cientista J. Robert Oppenheimer, que foi um dos responsáveis pela bomba atômica. Precisa de mais alguma coisa? Só data, né? Então anota aí, vai ser dia 23 de julho de 2023. The Marvels. Daí vai chegar com o filme mais marvístico dos últimos tempos. Pelo menos no título, né? The Marvels vem aí pra juntar as heroínas que são interpretadas pela Brie Larson, a Emma Vellano e a Tevona Paris. E aí, você tá no hype pra The Marvels? Comenta aqui embaixo. A data de estreia já tá programada pra dia 28 de julho de 2023. Barbie. Margot Robbie e Ryan Gosling poderiam estar em qualquer filme de ação juntos. Ação. Mas eles estão chamando atenção agora por outro motivo. Muita gente está aguardando, mesmo que secretamente, a estreia do live action da Barbie que a Warner tá produzindo. Confessa, você tá querendo assistir. Você não vai contar pra ninguém, né? Mas você vai querer ver. É que nem gostar do menudo, né? A gente gostava escondidinho. Bom, além deles também tá confirmado o símbolo e o... Olha o naipe do elenco pra um filme da Barbie. Faz sentido. Só voltava o We Nerd lá dentro apresentando. Uh, coisa louca. Eu iria fácil. Bom, a estreia vai vir no cinema dia 20 de julho do ano que vem. Besouro Azul. E vem mais um filme da DC na rara, hein? Vai demorar, mas o importante é que ele vai chegar aí. E tá prometendo também. Eu tô curtindo pra caramba. Cholo Mario e Duenha de Cobra Kai vai encarnar o Besouro Azul nas telonas. No filme também vai ter Sharon Stone e atriz brasileira Bruna Marquezine. Bom, a estreia de Besouro Azul vai vir daqui um ano praticamente. Dia 17 de agosto de 2023. Duna parte 2. Agora sim, galera, fala a verdade. Vem a continuação do espetáculo que foi Duna do ano passado. Tem gente que não gostou, mas na boa. Duna é um clássico nerdisco e o remake ficou sensacional. Gostei demais desse filme. O visual, a trilha sonora, tudo foi feito pra ser visto no cinema. E a parte 2 também tem dia certo pra chegar nas telonas do cinema. Vai ser dia 20 de outubro de 2023. Blade. Depois de anos de promessa e enrolação da Marvel, finalmente o filme do Blade vem aí. E tá prometendo agradar demais, hein. De verdade, galera. Mesmo que demore esse lançamento, eu tô no hype. Porque eu gostei demais da trilogia do Blade. De um dos três, cara. Principalmente do Wesley Snipes. Mas enfim, eu acho que esse novo ator tá prometendo demais também. Então anota aí, Blade chega no cinema dia 3 de novembro do ano que vem. Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e da Serpente. E tem mais franquia voltando em atividade. Pros fãs de Jogos Vorazes já não era assim tempo, na verdade. A Cantiga dos Pássaros e da Serpente é a história do ditador de Panem antes de chegar no poder. E pode esperar mais uma arena com batalhas mortais. A estreia do novo filme Jogos Vorazes tá marcada pro dia 16 de novembro. Wonka. A Warner vai trazer as primeiras aventuras, a história do Willy Wonka antes da fantástica fábrica de chocolate. No elenco tem o Timothy Chamalé no papel de Willy Wonka. E também tem o Ron Atkinson, o Mr. Bean da TV. E a Olivia Colman do The Crown. Só fera. A estreia de Wonka é dia 14 de dezembro. Ghostbusters Firehouse. No ano passado, Ghostbusters mais além chegou dando uma revigorada na franquia e ao mesmo tempo trazendo aquele toque de nostalgia. A galera gostou pra caramba, principalmente a galera dos anos 80, porque é um must esse filme né. Por isso já era se esperar que a Sony desse sequência pra esse filme. O próximo filme promete o retorno do elenco do filme de 2021, além de provavelmente também retornar com os caça-fantasmas originais. A estreia do próximo Ghostbusters tá marcada pra ser dia 20 de dezembro de 2023. Projeto Star Wars Rogue Squadron. E lá vem nova trilogia Star Wars. A primeira parte da nova saga vai se chamar Rogue Squadron. E vai ser dirigido pelo Taika Waititi. Os mesmos dos filmes Thor Grarok e Thor Amor e Trovão. O próximo filme de Star Wars parece estar numa galáxia muito, mas muito distante. Mas calma, o filme tá previsto pros últimos meses de 2023, vocês já sabem. Quando baterem o martelo com a data, eu vou trazer aqui pra vocês. Bot Girl. Essa é uma das futuras adaptações mais aguardadas da DC e os fãs estão super ansiosos pra conferir né. Mas galera assim, tá tudo meio nebuloso com relação a esse filme. Se Bot Girl vai só pro cinema ou se vai ter estreia simultânea na HBO Max, ninguém sabe dizer isso né. Ainda é cedo pra ter certeza, mas já reserva espaço na agenda que a Warner garantiu que o filme Bot Girl chegue em algum momento de 2023. Resgate 2 Filmaço hein, esse é filmaço. Depois do sucesso absoluto em 2020, o filme Resgate com o Chris Hensel chegou a ficar entre os 10 filmes mais assistidos da Netflix. E fala sério, o filme é genial, é um filme maneiro demais, você não assiste esse filme. A continuação já tinha sido confirmada há muito tempo, eu disse o que ia acontecer no final né. Vocês falaram que eu tava louco, eu lembro direitinho, quando vim aqui anunciar que ia ter continuação, muita gente aí, não sei se é você que tá me vendo, mas com certeza outro de você que tá me vendo falou isso. Falou que eu estava louco, sempre rindo de mim, me trato que nem Jorel né. Vocês falaram que eu tava maluco, mas eu falei, vai ter continuação sim. Mas enfim, as notícias mais recentes que a gente tem é que o lançamento vai ser também em algum momento de 2023. E assim a gente fez com chave de ouro essa lista, coisa pra caramba, falar a verdade. Galera, não esquece, deixei o link da Cyber aqui embaixo, clica pra você conhecer, é de graça o clique. Você não quer mudar de vida, você não acha que tá na hora, você não depender mais de perder emprego, de instabilidade? Pô, tá vindo a eleição, a gente não sabe o dia de amanhã, não é melhor você ter uma habilidade pra entrar no marketing digital de vez? Então tá aqui embaixo o link da Cyberclass, só toca porque eu tenho certeza que você vai gostar demais, que você vai encontrar na próxima página. Agora me diz, mesmo com isso tudo, tem algum filme aí que você tá sabendo que de repente eu não comentei? Já lança uma informação aqui embaixo pra ficar completão esse vídeo, tá? E já comenta aqui, qual desses você tá mais hypado pra assistir? Capricha nos comentários? E na boa né, depois de um vídeozão desse, merece a sua inscrição, fala a verdade né? Ou se você tá inscrito, merece o sininho, fala a verdade. Pô, mas vale a pena pra caramba porque a gente, a nossa função aqui é te informar. Cada vídeo é uma informação nerdística, não importa, da cultura pop no geral. Por isso que você tem que estar nesse canal sempre pra ficar informado. Obrigado de coração, tamo junto, até a próxima. Fui! Fui!